Este carro foi recuperado pela Rotam na última noite no bairro Nova Esperança. Ele vale mais ou menos, para a gente dar uma olhada, um carro novo, mais ou menos uns 50 mil reais. Sabe por quanto? Os ladrões, receptadores que estavam junto a esse veículo, disse a polícia que compraram, disse que compraram por 1.500 reais. Quem são eles? Estes que você vê aí agora. Inclusive, um deles, um velho conhecido, já da Justiça, foi preso algumas vezes, tem várias passagens, inclusive por furto e receptação, o Márcio Daniel Garrido. E essa ocorrência de furto, a qual ele foi preso e já estava novamente nas ruas, solto, ele estava na casa dele com 20 rodas roubadas, quando foi surpreendido e detido em flagrante, mas ele não ficou muito tempo preso, não, e já estava outra vez nas ruas. O outro que foi detido com ele é o Felipe dos Santos Ramos, e junto, o menor de apenas 16 anos, mas também conhecido da polícia, porque a polícia conhece, viu? Está sempre nas ruas, fazendo as rondas, e quando encontra, ela sabe, porque sempre encontra os mesmos por aí. E olha, a história é a seguinte, eles estavam dentro deste carro, um estava aqui dentro, o outro estava do lado de fora, trocando a placa do veículo. A gente vai mostrar essa placa aqui agora, porque essa placa é uma placa falsa. Este carro foi roubado no último dia 2, ou seja, já tinha 3 dias que ele estava no mesmo lugar, só esfriando, esperando o tempo passar, os bandidos levaram até ali para voltar e trocar a placa. Então, a gente chama a atenção da população, que quando vê qualquer movimentação estranha, um carro desconhecido parado por vários dias, denuncia a polícia, porque este carro era um carro roubado aqui dentro. Tinha vários materiais, inclusive da vítima, que foi lesada de várias formas, mas que agora recupera o bem depois dessa prisão em flagrante. Os três vão ser autuados por vários crimes. Tem um crime de receptação de um veículo, vai ter aí, Associação Criminosa, que é o artigo 288 do Código Penal. Esses maiores vão responder ainda pelo artigo 244B do ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, por crime de corrupção de menor. Eles estavam em outro veículo praticando crimes de retirar estepes de veículos. Seria este carro, que eles estavam, inclusive, com apoio para trocar a placa essa madrugada? Esse carro estava dando apoio. Esse carro mesmo não tem restrição de furto ou roubo, mas foi utilizado para praticar crime.